Olá, meus alunomigos e alunomigas queridas, queridos! Hoje eu vim aqui passar um recado um pouco complexo pra vocês com relação a suplementos e medicamentos, tá? Vou falar alguns assuntos rápidos pra vocês entenderem algumas coisas que vocês não podem fazer quando começar a se suplementar. A primeira coisa que vocês não podem fazer é parar de se medicar. Se você toma um suplemento, se você toma algum medicamento, alguma coisa do tipo ansiolítico, antidepressivo, e começou a tomar os suplementos e começou a se sentir bem e achou na sua cabeça que você tem que parar de tomar o seu medicamento, isso não pode acontecer. Você tem um profissional que é um médico que te indicou os seus medicamentos pra te dizer quando e como e de que forma você vai diminuir os seus medicamentos ansiolíticos, tá? Porque é só ele que pode fazer isso por você. E não é você sozinho ou sozinha que pode tomar essa decisão. Porque se você fizer isso, você vai se sentir extremamente mal. Eu tô dizendo isso porque tenho conversado com uma aluna e um outro aluno que fez isso também, se sentiu super bem com o suplemento, parou de tomar o medicamento ansiolítico, antidepressivo, começou a se sentir mal e achou que foi o suplemento. Levou o suplemento pro médico correndo, falou comigo também. E é isso que eu quero. Fala comigo primeiro. Ou com o seu médico. Mas o médico, por maravilhas técnicas e, claro, pelos produtos que eu conheço, disse, não é o seu suplemento que estão te fazendo mal, é a parada do seu ansiolítico, é a parada do seu medicamento. Não pode. Gente, principalmente esses medicamentos que são psicoativos, eles não podem ser tirados de uma vez. Se você já toma ele há mais de seis meses, ou passou de três meses, o seu corpo já começa a associar que faz parte do seu dia a dia. Mas aí acontece o momento que você esquece de tomar o medicamento e pensa, nossa, fiquei tão bem, não tomei, ah, não vou tomar nem hoje, nem amanhã. Não pode. Não pode. O médico vai te indicar a fração exata que ele vai tirando do famoso desmame. Eu acho feio demais essa palavra, desmame. Mas é essa a palavra. Ele vai fazer um desmame. Ele vai tirar devagar do seu organismo. E como você está se exercitando, eu já tenho muitos alunos queridos que já não tomam mais nenhum tipo de ansiolítico. Há muito tempo eu já sei disso. Porque há muito tempo eu dou aula de ginástica. Então há muito tempo eu recebo esses elogios maravilhosos. Mário, meu médico me deixou assim, zero de ansiolítico, não preciso tomar mais nada, enfim. E até hoje não toma. Mas foi o médico que foi tirando gradualmente. Não pode você simplesmente querer tirar porque você acha que tem que tirar. Essa é a dica de hoje mais importante que eu estou trazendo hoje para vocês. O suplemento não é alimento e nem medicamento. Então se você vai querer um suplemento, você tem que se alimentar, você tem que comer proteínas também, vitaminas também, você tem que comer minerais também para que esse suplemento faça a diferença. Aí tudo isso sintetiza com a ginástica. Que é o que mexe numa química que só a ginástica do Saúde ao Alívio faz em você. Hoje, por exemplo, não teremos aula ao vivo. Porque eu estou fazendo um trabalho que eu realmente estou com uma dificuldade muito grande em descobrir onde está uma parte do problema para resolver. Então a gente deu uma paradinha para todo mundo tomar um café, comer alguma coisinha, tomar um lanchinho, para poder voltar para esse trabalho que hoje eu vou ter que me dedicar a esse pessoal do escritório que eu ajudo. Tá? Mas é aqui de casa, porque eu não estou saindo de casa não. Tá bom? E olha, gente, quero agradecer muito, muito a vocês todos que estão comprando na loja. E, ó, aproveita que tem o quê? Relâmpago 10. Tá relampiando, gente! Não agora, mas na loja tá. Então tem uma promoção Relâmpago de novo, que é Relâmpago 10. Você entra, faz a sua compra, toda ela tem 10% de desconto. É só usar esse cupom que está escrito aqui, Relâmpago 10. Certo? Eu vou ter até tempo de editar esse vídeo para colocar as coisinhas. A loja tá aqui, ó. Acesse a nossa loja www.saudeauelive.com.br para poder fazer a sua compra com Relâmpago 10. Chegou o Relâmpago, aí eu. Relâmpago 10. O que será que eles pegaram? Oh, meu Deus, lá veio ele com a escola. Relâmpago 10. Faça o seu cadastramento lá na loja, tá? Porque só assim você consegue comprar. Deixa eu virar para cá, porque ninguém merece ficar vendo a bunda da Duxerina. Né? Se tem a santa paciência. Então, gente, faz lá. Entra lá no nosso canal, faz a sua compra. A cara da Duxerina aqui. Pronto. Faz a sua compra. Tô te esperando lá, tá? A Yara tá de plantão, eu tô de plantão, tá todo mundo de plantão para atender vocês lá na loja. A hora que vocês quiserem, é só entrar lá e chamar a gente. Qualquer dúvida, qualquer informação, a gente dá para vocês, tá? E acessa as aulas que vocês acharem melhor. Agora eu vou colocar uma aula aqui nesse cantinho para você poder escolher. Tá bom? Então, Relâmpago 10. Lembre-se de usar esse cupom. Né, mofinha? Relâmpago 10. Bah! Beijo, gente. Até amanhã. Estaremos juntos. Entra na loja www.saudeaolivre.com.br Muito obrigado. E para mandar um pix, para me deixar feliz, saúdeaolivre.gmail.com ou Yara saúdeaolivre.gmail.com Yara com Y. Beijo. Tá tudo anotado aí. Nas descrições. Fui.